Reais É assim que faz meme Você que não sabe ler, você que não sabe fazer meme, velho Ontem entrei num grupo dos fãs só inverno Aí perguntei o que eles achavam de você Nessa brincadeira descobri palavras obscenas que ainda não conhecia Então falei que você era bom PRKL e parece francês de tanto que come pão Enfim, travaram meu zap Kaka Oxe, oxe, manda um contato pro minhoca lá, porra Minhoca, minhoca, ô, minhoca o que? Minhoca faz porra não, com navalha Minhoca é fã do Ita também